O Orbita Geek vai responder uma pergunta referente a Harry Potter, J.K. Rowling e próximos filmes ou livros. Depois da vinheta, se assistiu o vídeo até o final, se inscreve no canal. E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. O Felipe Neves disse que ouviu falar que teria mais 5 filmes sobre Harry Potter. E me perguntou se era verdade ou não. E além do abraço do Felipe Neves e a resposta para ele, eu quero mandar um abraço especial para o Jorge que pediu. Então, pessoal, eu fui pesquisar, o Orbita Geek foi pesquisar. Eu e o Vlad passamos o dia inteiro pesquisando e descobrimos que a J.K. Rowling, mas mandaram eu dizer J.K. Rowling, porque eu tenho problema com inglês e eu falo J.K. Mas tudo bem, ela tinha dito no Twitter que está finalizando a segunda parte de Animais Fantásticos e Onde Habitam. E que além de a primeira que vai sair agora, a segunda que ela está escrevendo, terão mais 3. Então será um total de 5 filmes de Animais Fantásticos e Onde Habitam e que ela é a roteirista. Então é isso. Não serão 5 filmes de Harry Potter novos. Serão filmes do universo de Harry Potter, mas continuando o primeiro de Animais Fantásticos e Onde Habitam. É isso. Essa é a resposta. Espero que tenha curtido. Compartilha. Se inscreve. Clica no sininho que é para receber notificação de quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau. Tchau.